Começou o vídeo dos aleatórios, daquele jeito que nós gostamos, divertindo e sensacional. Não pleguei, ei, 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 bléu. Olha aí, pessoal, ratoeira aqui foi aprovada, viu? Aí eu vou soltar ele ali na rua, pessoal, pra esse rato procurar outra moradia, né? Pra ver se ele abadona essa casa aqui. Que ratinho pequenininho. Eu não gosto de matar os bichinhos, então eu vou soltar lá na rua, né? Eu vou dar uma segunda chance a ele, viu? Quando ele soltar, o carro vai atropelar, repara. Ó, ó, ó. É isso mesmo, Tininho, lasca! Qual o gosto de um rato, pichinho? Ah, é, rato tem gosto de frango, só que com pelo. Hum, hum, credo. Olha aqui, Dudinho. Não tá vendendo, é só ela que tá mexendo, ó, ó, ó. Ó, ó. E já apareceu uma barata na hora que ela começou a mexer. Ah, então é a barata que tá mexendo com o poder da mente. A barata, ó. Pô, eu não prestei atenção, não. Olha, eu tava olhando. Tá vendo aí, fica conversando demais. Ah, tô nem aí. É bom que eu não tomo susto. Eu achei que era a barata que tava, ó, só com o Chico Xavier aqui, ó, metendo a tela sinésia. Tela é o quê? Ela é cena, pô. Aqui, ó, o poder da mente. Ô, coelho. O que é você no meio da semana que vem? Ô, moço. Ele não tá jogando limpo. Eu nunca joguei. Nunca jogou limpo esse jato. Nunca joga a bosta. Caga na mão e joga na cara da beijão. Uma moleque vê esse homem falando no pé do ouvido dela. Ela no cinema já toda. Ela nem é gente. É um monstro. Blindada. Que até eu fiquei de saco duro aqui. Imagina uma mulher. Tem que ter informação no vídeo só. É nada. É nada. Acarajé de ovo. Rapaz, isso é novo. O que ele põe ali? É vatapá. É caruru. E ele é tirado, né? Ele é tirado, né? Nem olha. Rondadinho Gaúcho fazendo comida. Bate aqui e olha pro lado. Balcão. Tu tem coragem de comer um ovo, bicho? Não, então não. Só de chupar, né? Aí tem. Eu vou comer na bonitona da sapiose. Se você não se satisfazer com o que eu tenho na mesa, eu tenho uma minha. Eu tenho buchada. Rabada. E tarapatel. Chama. É, meu filho. Você não sai com fome, não. Olha a alegria do repórter. Olha os pulinhos que ele dá. Tarapatel. Olha a rebolada. Olha lá o pulinho. Chama. Você tá na felicidade. Sarapatel. Eu fico desse jeito quando eu vejo o Sarapatel. Puxa. O que é isso, galera? O que é isso, galera? Eu co... Hã? Confesso pra vocês que tô procurando a montagem no vídeo aqui e não tô encontrando. Caramba, meu irmão. Muito bem feito isso aqui, mano. O Kaba que fez isso aí é um gênio. Eu acho que o espelho aqui de casa é desse daqui. Quando eu me olho, eu tô gordinho assim. Mas eu acho que é o espelho aí. É a culpa do espelho. Eu sabia. Eu vou comer mais. Né? Eu tô mali. É sim. É culpa do espelho, é? Pô, minha novia e eu querendo fazer um vídeo bonito. Ei! Isso aqui não é lugar de beijar não, viu? O medo do cara. Se liga no replay. Olha o medo dele, ó. Esse aqui protege a mulher. Esse aqui... Minha filha, você está totalmente protegida com esse macho. Qualquer perigo que tiver, ele resolve na hora. Pelo grito da cuíca, esse gosta de pique. Ai! Ô, meu amor. Ô, coisa linda, nossa. Não fizeram isso com a bichinha, não. Olha, olha. Ô, toda fofinha, hein? Pof. Ô, ô. Quebrou um dente, mas passa bem. Olha só, meu querido. Você quer aprender a viver de vídeo igual eu? Só ganhando dinheiro com vídeo. Olha aí, Luciano. Eu posso te ensinar. Quer saber como? Clica no link da descrição desse vídeo aqui e saiba mais detalhes. Vendedor de curso. Se demorar mais, ela bate o motor. Tá bom? Ai, chama, ó. Ai, chama. Olha lá. Toma. Toma. O cara saiu pulando do nada. Tá entendendo. Do nada largou a mulher. E a mulher batendo. Foi cantar lá pra sereia debaixo do mar Passou nadando aqui na frente de casa agora Isso é verdade, o que ele falou aqui é verdade Não galera, não tem nem como discordar Olha o que ele fala, isso é a voz da razão Verdade, isso é verdade Minha mãe sempre dizia O fila da gaita Foi confiar no trabalho dos outros aí Não, esse carro aqui se você tiver com a cabeça aqui ele não fecha não Ah não, não fecha não Tão simples, pegar a porta com a mão e fechar Mas não, tem que botar um botão e ficar esperando a porta Dois anos Oh frescura, viu Olha a cantada que um homem vai conseguir ter condição Não acho dele chegar no meu ouvido falando eu vou te espalmo ouvir A voz de pavô ouvir, tá gente, olha aí, de novo Não acho dele chegar no meu ouvido falando eu vou te espancar a noite todinha Aí ele me ganha E a agressividade é essa? Eu gosto da agressividade porque quem tá carinho é minha mãe Eu gosto é da vela Eu gosto é da agressividade É mesmo? O meu cabelo dando muito murro Tá aqui é murro Murro? Eu ia espancar o pé não, eu gosto Se não me der um murro na costela e na minha nuca Eu vou cair tudo assim no chão Não vou, consegue É mesmo? Murro na costela Fica galera, vocês já deram um murro na costela de alguém Assim, o cabelo fica meio receoso, né rapaz, será? Eu vou esquentar um aqui só pra ver Ai, chega daquela travada Ai, só pra dar aquele experimente, tá ligado? Experimente aí pra você ver se ela não vai gostar Só de leve assim, ó Eu já dei foi cotovelada na nuca Na muleira, né pichando Aqui ó, quando ela tiver de quatro você dá na nuca Puxa lá na hora Aham Não, bota mais um pouquinho Tá bom? Não, bota mais Eu gosto demais de temperado Isso Isso Bota mais um pouquinho Só mais um delego, nego Rapaz, eu comi essa tripa aí Só pra ver ela balançando de novo Amuleu, a moça, você é muito linda Só que essa tripa que você tá oferecendo Eu não vou comer, não Obrigado Ô, graças a Deus Macetou a rosquinha e saiu ketchup dela Pode ser hemorróida, infecção ou fissura Como eu vou saber, doutor? Se sair pouco sangue só depois do rala e rola Pode ser microfissura Se sair sangue latino ou diariamente É um sinal de alerta E você deve procurar auxílio médico Eu sou Ricardo Cores, médico infectologista Compartilha esse vídeo com quem gosta de macetar a rosquinha Engraçado que ele fala sério, né? Galera, você macetou a sua rosca Sai o sangue da sua rosca Pode ser infecção se tá saindo o sangue da sua rosca Por que que não acha engraçado? Pois é, não tem como não Botou a rosca com sangue voando assim Não saiu sanguinho, eles batem fogo e... Depois de meia-noite Isso aqui não é grapete Se tu pega, se tu mete Depois tu vem e repete Depois tu vem e repete Bolada, meu irmão Até na igreja ela postou as fotos Olha lá na missa Aquele ventilador ali é típico de igreja, né? O ventilador pendurado no... Essa varoa tá diferente, não tá não? Isso é que dá fazer os clipes no automático do TikTok Deixa a música que o próprio TikTok bota aí, ó Imagina, tua mãe postar um vídeo desse aqui Do nada, no grupo da... Ei, doido, vira aí pra mostrar um negócio Eita, eu acho que tem uma coisa errada aí O que foi? É o negócio todinho assim É, é a moda agora Usando a calcinha dentro da borda Não, não é assim não, é É sim Tira imagina É a moda, não, é a moda Ei, tu é doido Vendo esse negócio? É sim, não Tu vai pra academia desse jeito, é É sim, é a moda Tudo assim, cara Tá louca, bicho É a moda dentro do boga? É a moda que custora é essa? A moda não é assim que anda dentro do boga Imagina tua mãe chegar em tua... Filho, vou pra academia Falou, graças a Deus Minha mãe tá se exercitando Tá cuidando da saúde Tchau, mãe Quando ela vira de costas Tchau, meu filho, tchau Mamãe, pelo amor de Deus Volta aqui, mamãe Oi, periqui pegando fogo Uh.. Diz! Rapaz, eu já comi cruo, agora torradinho deve ser mais gostoso ainda! O que? Uh, analyzing! é meu filho tem que usar videogame mesmo para fazer isso aí eu com essa lataria vai ser difícil gente não falta não graças a Deus é isso que você fica molhado e depois você pode botar o seu dedo, você vai ver como fácil ele vai sair, há mesmo um som, você ouve o som? o som é o som da felicidade, o som diz para você que não é doloroso, é bom, é gentil e depois como você faz isso, você põe o dedo na flor ela começou a ficar meio bruta ali, slow, slow, put your finger na flor, rapaz botou toda, ela é empolgada né, ó é botando, bota o dedo lá em dentro vai, moça não se respeita não, vai ter uma vergonha em sua cara, uma coisa feia viu mas é isso rapaziada, finalizamos com chave de dedada, se você se divertiu deixa o like e assista meus outros vídeos aí, tchau, até o próximo